Vai bem ali na cobertura o 1 e na sequência o Evandro. Lançamento do Jatobá na régua. E mais! Essa posse da bola para o equipe do CRB. Levanta a cabeça, Jatobá, inverteu, acionou na velocidade do Reginaldo aqui na direita. Faz o domínio. Por pelo clube e faça parte do grande universo tricolor. Acesse sociouniversotricolor.com.br e seja sócio. E 10h30 da manhã. Hoje é o dia do trabalhador para você. A gente sempre mandando aqui um abraço para você, trabalhador de todas as áreas. Olha o Carlos Jatobá. Daqui a pouco eu mando um abraço. O CRB vem aí. Carlos Jatobá demorou demais. Diego Torres. Entra dividido o Rony. O Rony toma só na bola, sem falta. Então lá vem o Palmeiras, Jatobá por trás de cima do Rony, também sem falta. Deixando rolar o... Desse time do CRB que está aí, o Claudinei estava em campo e o Jatobá também. O Luigi e o Edson Marden que começaram aquele jogo e hoje estão no banco. Vanda na marcação para mim também o Reginaldo. Ele recorre para o Vitor Luiz. Tenta costurar, avança o lateral do Palmeiras. Vai para o chão, abre o manda... Para dentro vem atacando ali o Paulinho. O Nicolas dividiu na primeira, na segunda. Jatobá sofreu a falta e ainda assim conseguiu ficar com ela. Sai para o jogo Galo. Bola por A. Abriu espaço, levou na entrada da área. Vem para a dividida o Reginaldo. Veiga, tenta na entrada da área o Wesley. Fica no chão depois da dividida. O árbitro vai dar falta para o CRB. Agora vamos ver se Rafael Veiga evita o Luiz na esquerda. O Zé Rafael aqui por dentro. Ele tenta o passe. Bola bate no Jatobá. E a falta é do Palmeiras. O Willian é no lance do gol. Hoje, algumas defesas muito importantes, por enquanto, para salvar o CRB e garantir pelo menos a decisão dos pênaltis. Olha o Dudu. E o Zé Rafael. O Palmeiras pressora em busca do gol de empate. Passe ruim por dentro. Cabiscarpa para mais um levantamento. Breno Lopes na primeira trave. Aí vem a bola. A defesa tira. Apareceu para cortar o Jatobá. O Arcos Rocha. Uma das últimas oportunidades do Palmeiras. O cruzamento desvia. Ela sobrou para o Lucas Lima. Tentou a cavadinha. Acertou o gol. Para soltar os laterais, ele precisa prender o volante. E é o que ele faz agora. Ele muda um pouquinho. Ele segura o Felipe Melo e solta o Mike. Nós vamos ver o Mike mais solto lá. E tanto o jogo para os seus jogadores aí à beira do campo. Só 30 segundos para o encerramento. Vamos ver se dá tempo para o último ataque do Palmeiras. O Willian faz a abertura na esquerda. Vem o cruzamento com o desvio. Jatobá corta pela equipe do CRB. A entrada está invadindo o G4, a terceira posição, o CRB. Pode tentar o cruzamento. O Eric manda a bola na área. Rafael Jansen tira, perde a bola. O GG, a vinha na frente. O Thiago Orobó. Aí o Felipe, bate para o meio. Tenta escapar da marcação, não consegue. O Carlson para trabalhar com ele. Tem o Carlos Jatobá ali na proximidade. É ele quem recebe. Faz a virada de jogo. Tenta em profundidade a buscada com o Reginaldo. Reginaldo para cima da marcação. Passou com o Jânio Fialho no Alagoano. E agora tem o Humberto. Humberto que foi campeão Alagoano em 2011 da segunda divisão pelo CELF. Verdade, viu? E aí vem a bola aqui na frente. E pareceu o Luíde ali pelo lado esquerdo. Dando a opção e saiu, né? Estava na direita, foi lá para o lado esquerdo. Toda, não. Espere o meu poder. O poder dela... Deixa eu falar. Vem Jatobá. Desce a ladeira. Arruma. Um jogo a menos ainda. Um jogo a menos. E vai cravando a final, né? Desde 2011, vem frequentando as finais consecutivas do Campeonato Alagoano. Já vai ser a... Jatobá bate para frente. Fica com ela dominada de novo. Aperta Lucas Siqueira. Reginaldo Lopes. Jatobá. Outra vez com o Reginaldo. na próxima semana, deve estar já à disposição do time. É, boa notícia. Essa é a primeira notícia. Precisa realmente controlar um pouco esses ânimos. Essa ansiedade em querer chegar, de qualquer maneira, à meta defendida pelo goleiro Rodrigo Dias da equipe do Mourinho. ...marcada. Pegue lutando aí o time do Tubarão. Mas Rasteirinho. Bom bote, né? Preciso agora o bote. Silvacão. Não queria nada, né? Só os feras, amigo. Só os feras. Olha o CRB. Carlson com uma sobra pelo menos... Fora de casa. Aí o Caprini. Tentou o passo no meio. Abriu o compasso. Bela jogada defensiva. Mais um gol. Passamos dos 25, quase 26 minutos do segundo tempo. Tem vantagem o CRB. Tenta descer ali o CRB. Levou um tranco ali pelas portas. Gravata, sem amassar o paletó de linho branco. Tranquilão. Fortaleza consegue até agora uma classificação. Aquela bolsa de gelo no joelho esquerdo. E com o Sampaio, depois eu completo. Pois é, a gente já deseja aqui... Um passe do Mauro Silva. Enfim, é uma pena, mas o treinador também não pode deixar. Um empate, né? Venceu o Vila Nova por 2x1. Empatou com o Coritiba por 1x1. Fora de casa. Última derrota a sua. Praia, e pra você que tá curtindo com a gente? Esse fim de noite, domingão. Olimpíadas de Tóquio rolando aqui no esporte da Globo. Você primeira divisão. E também é o título, né? Então o Sampaio Correia e CRB nesse momento estão aí na Correia. Ali o Carlson. Pediu receber o Carlson. Dá no meio. Pro Jatobá. Falta em cima do... Ah, na pontua, o Alan James. Jatobá. Bola pro Jatobá, ó. Agora, embora a equipe do CRB esteja em uma postura de atrair o Vila Nova por seu próprio campo. E sendo, no final de contas, o Vila Nova foi premiada com esse gol por causa do seu esforço, da sua determinação. Vem lá pro Caetano. Aliás, pro Frazan que tirou. A sobra lá na direita. O Havaí chega de novo. Lançamento pra área. O Alan Costa tava esperando a bola chegar. Teve o desvio no meio do caminho. Por enquanto, nada de gol na ressacada. Você curtindo. É a abertura da sétima. Joga pro Wesley. Joga pro Wesley. Vai pro cruzamento. Wesley levantou. Diego Renan dominou. Ficou de frente pra finalizar. Mas antes vem o Jatobá. Sai tocando. Toca mal. Martão presente. Ali pro Vinicius Leite que acaba. O Jatobá. Renato. Wesley se mexe mais à frente. A jogada foi. A bola foi lá pra dentro da área buscando o Jonathan. Aperta o Jatobá. Toca mais atrás pro Edilson. Bola vem no meio. Tentativa de fora. Diego Renan tentou. Edilson. Toca. Recebe de volta. Mas adianta demais essa bola. Briga ali o Jatobá. Aí vem o Vinicius Leite. Tem a marcação do Alisson Farias. Puxa a bola mais atrás. Recomeça lá com o Alan Al. Vai confirmando aí. A entrada do 13. Porta. Chega o Wesley. De primeira. Boa abertura na direita. Cruzamento rasteirinho do Vinicius Leite. Paulo na Copa do Brasil. E tá nas oitavas de final. Vai pegar o Fortaleza. Um duelo nordestino. Na bola o Jatobá. O Juizão tá bem em cima ali. Recupera o Showa. Sai ali de uma marcação. Ele parte meio que sabendo que aquilo poderia acontecer. Então ele vai direto pra cima do Diogo. E aí conta evidentemente com a moveira do Diogo. Porque a chuta do chute foi forte. Mas era a bola pra segurar. Vai chegando agora. O do Lucas Siqueira pelo Remo. Aqui nessa temporada. Ele que tá na segunda temporada pelo clube. Chegou. Foi um dos líderes do elenco. Jogou. Bota o Enes pra correr. Vem cruzamento. Thiago Enes. Bola pra trás. Chegada do Jatobá. Providencial ali porque já tava posicionado o Renan Gó. Lateral pra cobrança do Marlon. Faz o mesmo. Que força do Marlon, hein? Jatobá tirou o Reginaldo Lopes com... No clube de regatas do Brasil, nos poucos momentos que a defesa do CRB não acompanhou de perto o lance. Talvez tenha servido pra dar uma acordada no CRB. Donis cruzou o rasteiro de carrinho. Tirou o Gung. Sobra seria com o Jatobá. Escanei ganha até 120 milhão aí pra apostar no Betisul. Vem Galo. Aos três minutos em Muricy. 1x0. Gol de Danilo Oliveira. Alan Jones. Chamo Jajá Viúgo. Cruzamento na grande área. O Espes. Passa na qualidade. Deixa o passe a frente. Tentativa da jogada no Curaminha. Que o Patrick chega a marcação. Essa bola sai em lateral. E CSA confirmando um a um. É o placar de momento. Lá no Castelão. Isso. Faz a cobertura. Yuri fez o desarme e não ficou com ela. Pelo meio, o Ratinho tentou. Recuperação do Jatobá. Brasil. Caso a equipe passe de fase pra terceira fase da Copa do Brasil. Recuperação feita ali no meio pelo Jatobá. Abertura. Subiu de cabeça ali na região de meio de campo. Recebe Juninho. Marcado por dois jogadores. Lindo pro campo de ataque. Tentou centralizar. Carlos Jatobá ligado na parada. Fica com a bola. E lá. Agora vem a cobrança do Juninho Arcanjo. Cobrança descanteio pela esquerda. Subiu de cabeça. Afastou. Perigo lá atrás. O CRB vem Lucão com a 18 e Evandro com a 17. E o CRB lá vem pra pintar o terceiro. Chegou por ali o Galo. Na bola disputada. Facilitou a vida do Carlos Jatobá. E é ele quem sai jogando. Puxou ali pra esquerda. Vai trazendo. Marcado. Encontrou o Yuri com um pouco mais de liberdade. Pena 10 minutos do segundo tempo, gente. É o campeonato alagoano. Bola aqui na frente. Se tá tocando errado, palhinha. Recupera. Aqui atrás. Não tem ninguém. Precisa que alguém jogue junto ali com o Yuri. O Evandro tem esse papel. O próprio Darly também tem esse papel, né? Já entrou em campo. Corta pro CRB. Sobe o Carlos. Na disputa. Claudinei. Lucão. Alto o Sinho. O Apto mandou seguir. Chega tocando essa bola. Passou o Sinho. De cabeça. Passões. Do torcedor. Hoje o torcedor vai participar pra escolha do craque. O craque Sporting Bet. Ao Felicidades Mil. Beijão do tio Phil pra você. E vem aí a equipe do Goianésia novamente com o camisa número 18. Léo perdeu. Contra-ataque. Toca no David. Bola ficou curta ali pro Walter tentar devolver a defesa do CRB. E para essa o Silvio. Daqui a pouco a Charlene vai confirmar. Antes eu preciso falar do Nordeste FC. É a casa do futebol, Nordeste. Do Afalto, o Apto diz que não. Tentativa de jogada ali pelo lado esquerdo com o Silas. Aberto pro jogo desta noite. Que tenhamos hoje grandes gols como foi sábado passado. Foi 4x3, CSE4. Pé do goleiro da equipe do Aliança. Coloca o CRB em vantagem. Muito bom para a proposta estabelecida pelo técnico Roberto. Tá todo mundo assistindo. Tá todo mundo ligadaço na FAF TV. Bola para o Dallas de cabeça. O zagueiro é jovem, 20 anos. Gabriel. Jonathan. Ih, Jonathan. Passa o futebol. Passa o futebol. Passa o futebol. Passa o futebol.